É muito ruim quando você não sabe com quem está falando. Por isso, aqui no Consórcio Nacional Honda, a gente é o mais transparente possível. Não tem meias palavras ou desentendimentos. Há 30 anos o que a gente fala é o que a gente faz. Não é à toa que já entregamos mais de 3 milhões de motos. Tudo isso nós conseguimos graças a uma coisa muito simples. Transparência. Procure a concessionária Honda mais próxima. Consórcio Nacional Honda. Consórcio Nacional Honda.